O amor é cego Tanto faz E o vestido que usa é de mil ou de trinta reais Pra mim tanto faz O amor é simples, não tem que inventar nada demais O amor não sabe o preço de nada Só enxerga a alma Só enxerga a alma O amor não sabe o preço de nada Só enxerga a alma Só enxerga a alma Simbora! O amor é cego O seu cabelo bagunçado É cego pra esse seu jeito desajeitado É sim E se for com você Pode ser em Veneza, na Itália Ou até mesmo numa simples casinha de palha Pra mim tanto faz Se o vestido que usa é de mil ou de trinta reais Pois pra mim tanto faz O amor é simples, não tem que inventar nada demais O amor não sabe o preço de nada Só enxerga a alma Só enxerga a alma O amor não sabe o preço de nada Só enxerga a alma Só enxerga a alma O amor não sabe o preço de nada Só enxerga a alma Só enxerga a alma